Vamos falar agora de direitos penais, o direito penal que está em alta, tem tanta situação. Sempre teve em alta, sempre teve questões, mas as questões hoje são muito midiáticas. Então a repercussão é instantânea ao redor do mundo e a legislação brasileira aqui está sempre a ótica, estamos no Lofortes, vou conversar com o doutor Armando Matos, é sempre bom tê-lo aqui, doutor Armando, que é um papa do direito penal aqui, vai trocar ideia com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar consigo, com seus telespectadores, e com a nossa classe com a advocacia, uma classe tão importante, que merece sempre o conhecimento, receber novas informações e é um prazer enorme mesmo estar aqui com você. Armando, ultimamente nós temos aí alguns assuntos que estão gerando em razão da polarização que o Brasil se encontra, o efeito advento das redes sociais permitiu muita discussão, às vezes as pessoas impõem o conhecimento técnico. Eu já conversei com o doutor Felipe aqui sobre a questão da saídinha, entre aspas, mas ela tem hoje um curva mais político do que técnico. Sim, a saída temporária não é algo novo, algo antigo. A lei de execuções é de 1984, 1984, portanto, completando agora 40 anos. A ideia, o âmago dessa lei, da saída temporária que nós chamamos de saídinha, seria para que o preso, reeducando, já no sistema semiaberto, tivesse o contato com a família, deixar claro, não no sistema fechado, quando ele migra para o semiaberto. Oportunidade em que quatro vezes no ano ele teria o acesso à sua família. Então a ideia é muito interessante. Há 40 anos era de uma forma, hoje é outra. Nós sabemos também que uma quantidade muito pequena não retorna, de 2% a 3%. Não retorna por vários fatores. Dentre eles, cometendo novos ilícitos, sendo preso por autoridades e não retornando mais. Alguns morrem, nós sabemos de tudo isso, e alguns fogem, 2% a 3%. Então, seria ideal continuar isso? No entendimento de advogado, sim. Mas é lógico que a população está clamando por mais segurança. Deixando claro que esse preso, esse reeducando, preso no sistema semiaberto, mas preso, ele já cumpriu boa parte da sua pena no sistema fechado. Migrou, conseguiu migrar para o semiaberto porque não claudicou, não fez nada errado. E o próprio diretor da cadeia encaminha essas informações ao juiz das execuções, e o juiz, junto com o Ministério Público, avalia a possibilidade desse reeducando ter acesso à sua família. Quatro vezes por ano. A lei não fala sobre isso, mas coincide exatamente Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães e feriados do final do ano, Natal, Ano Novo. Não que a lei fale, especifique, mas os juízes costumam fazer nessas épocas, essas quatro oportunidades. Então, a população, a massa, fala assim, olha, mas o preso, ele está cumprindo pena e vai para a rua, vai para a rua e deve voltar. É uma oportunidade que a lei dá, fala assim, olha, vá para a sua casa, veja lá a sua vida, reencontre seus familiares e sinta o cheiro da liberdade. Para quê? Para que o preso retorne e termine a sua pena com tranquilidade. Isso tem acontecido? 2% a 3% não. 2% a 3% não volta. E como eu disse, alguns cometem até crimes. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Porque você, algo que tecnicamente, teoricamente, seria muito bom para a resocialização, que é o ponto da ideia da saída temporária. Lá de 84. Lá de 84. Mudou muita coisa, modus operandi e tudo mais, redes sociais, internet, isso favorece o crime. E acaba, teve um rapaz que foi morto lá antes do show, deu tudo errado, né, no Rio. Tinha um show de uma cantora americana, a Taylor Swift. Aí não teve superfluosidade por causa do calor. Esse rapaz foi passear com os amigos do operador e foi morto por uma pessoa que queria roubar o seu celular, que estava na saída temporária. Quer dizer, isso daí vai trazendo... Aliás, você tem várias situações, né? Agora, no litoral também teve... Quer dizer, isso vai... Isso vai minando e aí a sociedade grita. A sociedade grita, os políticos se aproveitam, porque trazem pautas, ideologia... E isso é ruim todo para o sistema todo, né? E se nós formos olhar assim de forma bem fria, não pelo lado, o aspecto do direito, direito, mas realmente a sociedade, aquele que não tem um parente preso, ele deseja mais é que o reeducando cumpra a sua pena, preferencialmente no sistema fechado. Acabar com o semiaberto, eu aberto. É o que a população clama. Mas tem o outro lado da moeda. Quando o seu parente, aquela pessoa que você gosta, tem um problema com a justiça, aí a sociedade fala, não, mas ele tem direito a isso. Ele tem direito à migração do sistema, ele tem direito à liberdade provisória, ele tem direito ao óbvio às corpos, tudo isso. Quando é para o outro, para o vizinho, aí o sujeito quer a lei. A lei, a lei bem severa. Quando é para ele, ele deseja o melhor, o melhor advogado, o juiz que tenha assim mais... Seja um pouco mais humano, mais humanista. E nós somos assim, os seres humanos são assim. É um reflexo numa sociedade onde você tem uma disparidade social muito grande, onde você tem um abismo entre as classes. Então, quem tem, quer se proteger, e as pessoas que não têm, não adianta falar com questões ideológicas, olha, a pessoa tem que recorrer... Mas é o meio que as pessoas vêm das periferias, das favelas e também é a vida que elas conhecem. E é difícil a gente trazer para um discurso ideológico essas questões que são tão dispares, que é onde quem nasceu em condições como nós aqui, temos uma visão totalmente distinta da pessoa que vem. Então, mas o problema, eu sempre falo isso nas entrevistas, é a base. Enquanto nós não investirmos massivamente na educação, educação lá de baixo. Exatamente. Colocar o garoto na escola, tempo integral, escola com contraturno, de manhã, tarde, de noite, ele vai fazer esporte. Lógico, é uma utopia, é um sonho. Mas enquanto nós não investirmos nisso de uma forma muito grande, nós teremos um problema com a criminalidade. É aquela história. Enquanto nós não construirmos escolas, nós vamos construir cadeias. É, infelizmente, essa é uma questão que a gente vai passar décadas e não vai conseguir sanar, porque é uma coisa de base mesmo. Não é um problema nosso, não é do mundo todo. Aliás, nós somos a terceira maior população carcerária do planeta. Perdemos para a China, por motivos óbvios. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar era a Rússia, nós conseguimos ultrapassar. Hoje, são em torno de 750 mil homens e mulheres. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. O custo disso é elevadíssimo. Seguindo as pautas até bombásticas aqui, nós temos alguns casos agora de ex-jogadores de futebol, e jogadores de futebol no país como o nosso é celebridade. E são dois casos. Um, a gente não pode nem falar, porque é na Espanha, o general Daniel Alves, e as pessoas ficam revoltadas porque o crime, ele foi sentenciado, ou seja, houve crime e ele está saindo, mas é a legislação espanhola. E temos uma questão aqui também que, tecnicamente, gera muita discussão, que é a do Robinho, que é o goleador do Santos, em razão da lei de extradição, a lei que retróide, não pode desfavorecer o réu, a questão de tratados internacionais também que não estão... Enfim, tudo isso está acontecendo, né? Sim. E é interessante falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, sentimos muito por ele, pela família dele, pela família da moça lá do outro país. Tudo isso é muito triste porque, no fundo, traz uma má impressão do nosso país, para o nosso país. Isso é fato. Isso é fato. Vamos para o Partes. Em primeiro lugar, ele foi processado, foi dado amplo direito à sua defesa lá. É condenado. Não existe mais grau de recurso lá. Essa sentença, ela é encaminhada para cá e o STJ, ele profere a um termo interessantíssimo, chama-se execuato. O STJ fala, olha, aquele crime em que um brasileiro nato praticou em outro país, aqui também é considerado crime. E é muito interessante isso, essa é a discussão, porque o Código Penal fala que brasileiro que comete crime no exterior e condenado cumprirá a pena aqui se aquilo for crime. Se a conduta, o fato típico, e é, estupro, em que pese coletivo. A época, o estupro coletivo não existia no nosso ordenamento jurídico. A época do fato, em que aconteceu no estrangeiro. Ponto. Mas é estupro. Estupro é estupro. Se é coletivo, não é, não importa. É estupro. E o STJ entendeu que a conduta típica praticada por ele à época era criminosa e o processo foi bem feito, lhe dado toda a oportunidade. Então, por que ele não vai cumprir pena lá? Porque o Brasil não extradita, está na Constituição, na Carta Política de 88, brasileiro nato não é extraditado para o estrangeiro. Não é. Por problemas que nós tivemos lá na Segunda Grande Guerra Mundial, isso acontecia, a Constituição de 88 proibiu. Então, ele não tem como cumprir pena lá. Se ele fosse para lá, estivesse viajando, seria capturado e cumpriria. Outra coisa importante, ele cumprirá a pena nos moldes da nossa execução, da Lei de Execuções de 84, que eu acabei de falar sobre ela no preâmbulo da nossa conversa. Então, à luz da Lei de 1984. O problema é, também colocada a execução, e aqui você tem a questão da progressão de pena, tudo mais, porque a lei está ali, mas essa questão da lei migratória, ela fala sobre, nesse caso, o que foi que o STJ se utilizou, né, sobre que poderia cumprir, brasileiro nato poderia cumprir pena aqui. Só que aí, um dado que eu estava lendo alguns, e li a lei também, o problema é que não existe, entre Brasil e Itália, o Brasil tem outros tratados internacionais, com outros países, que falam do cumprimento da pena. Poderia ser cumprido aqui, como o STJ colocou. O problema é que na Itália, entre Brasil e Itália, não tem nada que fale, primeiro, de extracção não pode, e fale que o cumprimento da pena aqui. Então, a lei silencia isso daí, ela não determina. E aí fica como se utilizar, que ele cometeu crime, que ele tem que pagar, não tem problema nenhum, porque o processo lá se encerrou, tá, não tem mais. O problema é, é aqui o instrumento, mas o STJ fez valer essa regra que você colocou. Eu só poderia, entendo que o STJ fez o seu papel, cumpriu o seu papel. Sim, também acho. Os advogados tiveram direito, etc., a manifestação. A única coisa é, eu aguardaria, para cumprimento da pena, os embargos e, posteriormente, o recurso ao STF. Esse é meu entendimento. Fizeram de afogadilho, fizeram para dar resposta à sociedade, não só no Brasil, internacional, porque, realmente, o país, essa fama dos jogadores, de alguns, não todos, muito pelo contrário, de alguns, é fato. Mas não só com jogadores de futebol, né? Vários atletas, Mike Tyson passou por isso, cumpriu pena nos Estados Unidos, né? Cantores, etc., nós sabemos de tudo isso. Agora, o único senão foi a execução da pena imediata. Aguardaria. É, sim. Não alteraria nada. Recolhe o passaporte. É que o crime é tão absurdo, né? O crime é tão absurdo que essas questões técnicas ele está falando só porque são questões que sem discutir. Ninguém está entrando no mérito do crime. Até porque nós não conhecemos os autos, não sabemos. E lá ele foi condenado. Foi condenado em todas as instâncias. Em todas as instâncias. Então, aconteceu o crime e ele foi condenado. Ninguém está aqui discutindo o mérito do crime. E sim da execução da pena, se pode ou não, no Brasil. E não vamos falar mal do direito italiano porque a base, o direito romano, nossa base, o que nós utilizamos aqui no Brasil, tanto na área do direito civil, muita coisa no direito penal também. É que o Brasil teve alguns problemas entre italianos que foram presos aqui. Entre eles o César de Batista. O César de Batista. Tomásio, também não lembro se foi. Tomásio Busquedo. Tomásio Busquedo também, não lembro que ele esteve por aqui, o Tomásio Busquedo. Sim, da máfia siciliana. Nós tivemos alguns, entre Brasil e Itália, ficou uma relação diplomática pouco extremedicida. Sim, por conta desses episódios. Então, eu imagino que um tratado não foi abrangido por causa dessas questões que nós tivemos ali. Mas, a gente discutir a questão de se pode ou não, aqui na execução, não afasta o crime que ele fez. Entendeu? E o STJ achou por bem e encontrou como executar a sentença que está... Sim, e fez a sua função. Fez a sua função. Proferiu ali o execuátero e falou, cumpra, o único senão, entendimento meu, deveria aguardar ainda embargos, alguma coisa e até recurso ao STF. É, ele entrou... Depois, sim. O Térpimo Aliminar, o habeas corpus, mais um... Sim, até porque não é... ele não é... ele não é... é incidente, uma pessoa conhecida, dificilmente sairia do país, assim, de uma forma fácil, né? E se tivesse que fazê-lo, já teria feito, não faria agora, né? Então, o único senão... Foi uma resposta à sociedade. Sim, foi uma resposta, uma forma... Ah, e a opinião pública internacional. Sim. Porque aí vai ver o Brasil... o Brasil é um país que já... a credibilidade... Nesse sentido. Nesse sentido, ela é ofuscada por vários problemas de vários jogadores, várias pessoas, né? Nós temos esse problema. Temos o problema aqui do turismo sexual, nós sabemos disso, né? Isso, a polícia intensificou investigações para bloquear, mas nós sabemos que isso existe, né? Ficou anos, ficaram décadas acontecendo isso. Décadas acontecendo isso e esse nome, esse problema, ele reverbera no planeta. Hoje com a rede social, como você mesmo disse. Então, é um problema. Então, eu entendo que aconteceu ali uma resposta... Talvez... Rápida. É, talvez até a mídia não tivesse tanto alarde se fosse alguém que não tivesse praticado o crime lá. Por exemplo, nós tivemos casos na Indonésia, os caras foram mortos. Sim. Que você não teve esse clamor. Não, não, inclusive eu me recordo que a presidência da República entrou em contato. A época, a Indonésia, ela falou, ah, o que manda aqui somos nós. Introduziram substâncias entorpecentes naquele país e a pena lá é a pena capital, pena de morte. Duas mortes. Duas mortes, dois brasileiros, né? Então, chama-se soberania. Cada país toma conta dos seus, né? E do seu, do seu direito. Agora, me parece, assim, a prisão foi um pouco de afogadilho. Muito rápida. Aguardar os embargos e aguardar recursos à instância superior. É, é um fenômeno, na verdade, que ocorre. Por exemplo, nós tivemos um caso na Suíça envolvendo o Kuka lá atrás e ficou no silêncio humano. Até aparecer em YouTube, em rede social, quer dizer, ficou no silêncio. Aí você pega até as reportagens da época. A gente lembra que, eu lembro que aconteceu o caso e tal, saiu no jornal, mas não era maçante todo dia. Saía no jornal, uma vez em semana, você estava lá e tal. E aí fizeram lá no Jornal Nacional, fizeram, e na época, culparam a moça, o pessoal, quer dizer, era um pessoal mais antigo, com a cabeça. Mas você não tinha. Tanto é que o caso Kuka aparece com mais força, e ele é impedido, e ele sofre, 30 anos depois do caso, do que sofreu naquela época. Na época, as pessoas não falaram muito. Quer dizer, você tem os efeitos da socialização digital dentro até, perando dentro do ordenamento jurídico. Será que essa decisão não seria diferente se não fosse alguém que poderia servir de exemplo? Sim, não. E também tem o fator tempo, né? Tem o fator tempo. Quando aconteceu, a época em que aconteceu, e recentemente, um outro jogador também está preso, cumprindo pena, agora vai ganhar a liberdade. Essas coisas são recorrentes. Mas tudo acontece, e as decisões são do momento. Hoje nós temos uma legislação protegendo as mulheres, muito grande, a Lei Maria da Penha, que alterou lá o artigo 129, o 121, alterou vários procedimentos. Mas nos anos 80, é triste falar isso, mas era verdade, uma mulher apanhava, e o discurso era o seguinte, briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Não é admissível. E hoje nós temos uma legislação bem intensa, bem severa, e deve ser assim mesmo. E mesmo assim, o número de feminicídios é absurdo. E isso porque a gente tem conhecimento hoje. Imagina uma época que você não tinha conhecimento nenhum, nem o jornal falava, nem a TV falava, não tinha rede social. Devia ser um tipo... Ninguém sabia o que acontecia. E a própria mulher, ela ficava calada, ela não mandava essa informação para outras pessoas, para as autoridades, para a família, até por vergonha. E porque não tinha uma outra via, era isso mesmo. E era assim, a legislação mudou, ainda bem que mudou, e nós hoje sabemos o que acontece quando um homem bate em uma mulher. Estamos falhando na base. Porque, claro, um ou outro desses 750 mil, independente de cultura, cometeriam o crime. O crime de homicídio é um desses. Mas a grande massa procura o crime por falta de oportunidade. Estamos falhando na base, na educação. Lá embaixo, lá embaixo. Quero te agradecer pela presença. Prazer, é um prazer. Sempre brilhante, informativa, porque os crimes não param e a legislação penal está sempre se movimentando, sempre ampliando e os profissionais aqui estão sempre apostos que os advogados cientistas, sempre grandes nomes da advocacia penal e o Armando é um deles. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado.